Bom, como eu faço muito sabão caseiro, aí eu pensei, será que não tem uma maneira de bater mais fácil o sabão? Aí eu pensei no batedor da batedeira, coloquei numa barra roscada, eu coloquei assim. Ficou muito prático, quando eu bati no manual, eu gastava 40 minutos, agora com 10 minutos, o sabão fica pronto. Então eu vou mostrar como eu fiz esse batedor. Bom, eu usei essa barra roscada, eu cortei ela com 40 centímetros. E coloquei o primeiro batedor assim e amarrei com arame. E assim eu vou mostrar como eu fiz. Esse outro batedor, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Vou passar o arame aqui, ó. Eu vou colocar na furadeira, pra ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que ficou, então. Tem um vídeo aí no YouTube, mostrando como eu bato o sabão. É isso aí. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.